O lixo está na sua cabeça. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. A mente está repleta de lixos emocionais. Você tem lixos emocionais, todos nós temos. Um monte de emoção desnecessária. Toma um conta dos nossos comportamentos. A mente, ela usa as referências de aprendizado que você teve na vida para escolher comportamentos que você vai ter no presente. Lixo emocional limitam a sua vida. O mundo está aí para todo mundo, o mundo é maravilhoso ou ele é terrível. Depende do mundo que você tem dentro de você. Antes de construir um prédio bonito sobre um terreno, primeiro limpe esse terreno. Tira esses entulhos daí, porque eles com certeza vão te atrapalhar. Na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é a sua verdade, é o seu projeto. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso eu não tenho dúvida. Pois o primeiro fruto que nós podemos identificar é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer os próprios erros. Isso é nobre. Essa é uma mística aperfeiçoada que nós precisamos buscar todos os dias. E ela só vai tomar conta do nosso coração quando nós tivermos coragem de analisar quem somos. de olhar sem medo quem sou eu, quem é você nessa história. E esses princípios, esses valores estão por aí. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família. E esses conceitos estão ali, sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Aí você vai chegar à conclusão que aquele que é você hoje é fruto de um condicionamento, de uma história vivida, de muitos depalpites que vieram de fora, cuidado. Retire todos esses excessos. Retire o que os outros acham de você. Retire os defeitos que você foi recebendo por causa das convivências, por causa dos exemplos errados que você foi assumindo. Tente retirar tudo isso. E veja uma nudez humana que todo mundo tem direito de ver. Quem sou eu, na verdade? De onde nasce tudo isso? Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano? Que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno? Como é que estão as minhas paredes internas? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? Quais são os meus valores? O que é que eu considero importante? Eu tenho muito medo de morrer sem ter sabido quem eu era. Sem ter chegado à descoberta do fundamental de quem sou eu. O que é que está a minha mente? Obrigado.